Pachão O aumento do som aí Do ano está chegando e vai fazer você mexer O clima vai ser bom Eu vou fazer você lembrar do tempo Vai, vai Arroxa, arroxa São dois pra lá e dois pra cá que elas gostam Arroxa, arroxa Pachando dois pés e um, assim vai, vai Deixa devagar, deixa lentamente E não fique parado, vem a rocha com a gente Deixa devagar, deixa lentamente E não fique parado Arrocha, solta a luz, vai, 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 arrocha Seu dois pra lá e dois pra cá que elas gostam Arrocha, arrocha, vai, arrochando meus pés Assim vai na rainhagie Dois pra lá e dois Aumentos vai, vai, desenvolve um dos Vai, vai, rolamo, vai, vai, vai O clima vai ser bom, eu vou fazer você lembrar Por quê? Por quê? Por quê? A rocha São das pra lá e das pra cá que elas gostam A rocha, a rocha Tá gostando gostosinho? Deixa, deixa, deixa Fique parado, vem a rocha Deixa, mulher, vai! Deixa devagar, deixa lentamente Fique parado, vem a rocha com a gente A rocha São das pra lá e das pra cá que elas gostam A rocha Vai mexer no gostosinho A rocha São das pra lá e das pra cá que elas gostam A rocha A rocha A rocha é no gostosinho, se vai matar pai Vai, 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 vai Eita, coisa boa! Eita! 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 Fui fisgado de repente Ela fez a confusão na minha mente Eu confesso que gostei Tá na cara que eu quero outra vez Ela é um poço de charme e de pirraça Ela marca pra sair depois, desmarca Antes é meu desejo e tá vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis E me deixou na saudade Ela é um poço de charme e de pirraça Ela marca pra sair depois, desmarca Antes é meu desejo e tá vontade que não passa Se não me matar de amor Vai me matar de raiva Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que tem mais, tem mais Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Ainda me diz que tem mais, tem mais Ainda me diz que tem mais, tem mais E eu não sei do que ela é Capaz a paz Fez gostosa, miserável Fez gostosa, miserável Ainda me diz que era amostra grátis Me deixou na saudade Me deixou na saudade Me deixou sozinho, entregue nessa casa Tô procurando um jeito Esquecer de vez Por quê? Por quê? Eu na sala Vi seu nome naquele jogo Não amassado Tava lá no meio Bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Iria fazer uma faxina No meu coração Aô, 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 paixão Por quê? Aô, aô Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar minha vida Aô, o diarista Aô, o diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar, vem Da vida Cody Diarista Dia Diarista Eita Beijo na博ipe Bora roxer Fale Vem E você Tá tudo bagunçado É culpa da minha ex E aí Me deixou sozinho Tô procurando um jeito Esquecer de vez Disse o nome naquele jornal amassado Eu não sabia quem seria ela Queria fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Solta a voz Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, paixão Agora de só vocês vem forte Pro lado e pro outro, vai Disse Aô, aô, aô Canta, canta Vem cuidar, vai E aí? E aí? Tá lindo, gente Aô Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Diarista 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 Limpo o rastro da bandida Aô, paixão A nossa casa O que me chama a atenção E essa angústia me mata O esperar me maltrata A nossa cama Continua Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as cenas de amor E nem o filme o vento levou E lá fora tudo parou Por que, mulherada? Vai! Numa viagem feita Choro aqui como menino Sou homem acolado Numa viagem feita Sumiço, vai! Sumiço, repentino Choro aqui como menino Sou homem acolado Soube por alguém Que você já tinha um novo Bota a mãozinha pra cima e que eu também foge assim Vai, vai! Eu faço o que com o meu amor? Não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu espero naquela porta abrir E o telefone E o telefone E o telefone O telefone tocar A nossa cama Continua, vai! Vai! Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro as cenas de amor E nem o filme O vento E lá fora E lá fora Tudo parou Solta a voz bem forte Solta a voz, vai! Sou um homem acolado Sumiço Sumiço, repentino Eu choro Eu choro Eu choro Sou um homem acolado Uma viagem feita Sumiço, repentino Soube por alguém Agora foi que deu Agora foi que deu Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar E o telefone tocar E o telefone tocar Boa noite! Eu não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala Ou quem tá andando Se está sorrindo Se está chorando Me envolvendo Que são dez dias Por quê? Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você Pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Sou aqui não Por quê? Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias Sem você aqui Já faz dez dias Já faz dez dias Que eu não paro de chorar Já faz dez dias Que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias Que eu não sei o que é dormir Joga a mãozinha 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 Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias Pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir E aí? E aí? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é ouvir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu não sei o que é ouvir Já faz dez dias que eu não sei o que é ouvir O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde é Ela errou quando um beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Pois eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É de vida e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Por quê? Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Quisar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde é O mesmo corte de cabelo tentou Quando o abraço de cabelo tentou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser Eu não sei você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É de vida e volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha, vai É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Deixa eu namorar sua filha Me desculpe, vem aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias Por que? Por que? Porque sua filha me deixou Com o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vem me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O que que é isso, Dona Maria? Vem, vem! Coisa boa, Santa Lua! E Deus pintou e jogou fora Eu já tinha tomado uma grave de cerveja Quando o guarda me parou Mandou eu encostar e eu venho a senso educado Pois a fé, meu senhor, anda diretindo o bebê O guarda me parou Aí bateu o desespero Vem, vem! O guardinha da Blitz só libera eu Sei que estou errado, mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem Eu lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado Obrigado Obrigado, mulher Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na Blitz, na lei seca Mandou eu encostar e aí Que eu dei a senso educado A fome é dracosou Que eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou E aí? Pois a fé, meu senhor, anda dirigindo o bebê Bato, no cor E ali bateu o desespero Canta! Canta! Guardinha da Blitz só libera eu E saiu e encheu a cara Por alguém Quem nunca bebeu nessa vida Vai! Mas pensando bem E ligou apaixonado Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Guardinha da Blitz só libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado Obrigado por me parar Obrigado, Santa Amor Graças a Deus! Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia Tudo parecia se encaixar Quando eu te vi Escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante fui chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto E no quarto de um motel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo E faz bem Por quê? Por quê? Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfazer as marcas Pra desfazer as marcas desse nosso amor Fala por favor Tô falando sempre Pra que se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Ou venha com chantagem Me fazer refém Venha com chantagem Vem as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E no quarto de um motel barato Um espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta E eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo Que faz bem E você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra desfazer as marcas desse nosso amor Fala por favor Eu tô falando sério Que se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Você me arranha E no final de tudo Sou eu quem apanha E no final de tudo Inventando sempre uma desculpa estranha Esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se expressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Venha com chantagem me fazer Refleio Venha com chantagem Me fazer Refleio Com você tudo é precoce até a última dose Eu quero beber É pra esquentar Pra esquentar o fogo da paixão A cidade tá parada no ex E marca a hora pra gente chegar Que vontade, hein? Que vontade, hein? E beija sua boca E beija sua boca, ó E você nem facilita, né? Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar A gente para em qualquer lugar A gente para em qualquer lugar Vai ser muito gostoso Amor Lembra-se agora aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Amor Vamos agora Vamos agora Pra ter medo do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Que que? Chora a viola 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 E você Vem com esse vestidinho Vem com esse vestidinho azul Eu não consigo mais me controlar Vai ser muito gostoso Amor Vamos agora Aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro Amor Vamos agora Aqui dentro do carro Fugir do nosso quarto Deixa o vidro embaçado Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Vai ser muito gostoso Tô enxergando o seu rosto no fundo do copo Toda noite eu tô bebendo Querendo te ver Feito um miragem Me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite Acordado Querendo você A luz da lua A canhada Atrás da cortina Toda noite eu espiava A gente se ia amar Depois que você foi embora Escureceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais Agora Ai, 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 ai Lúvo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Vamos beber, vamos beber, vai Tô bebendo todas as pingas do mundo Tô enchendo um corpo que não tem fundo Já teve que largar, não vejo saída, vem! Não vejo saída Eita! Conta e devolve a minha vida Volta pra mim, mulher! Volta pra mim, mulher! Tô enxergando o seu rosto no fundo do corpo Toda noite eu tô bebendo, querendo te ver Feito miragem, me confunde, me tirando o sono Eu passo a noite acordado querendo você Da luz da lua acanhada atrás da cortina Toda noite eu espinhava a gente se amar Depois que você foi embora, escureceu meu mundo Até a lua me deixou e não quer mais E aí? Ai, 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 ai Enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Bebendo todas as figas do mundo Enchendo um copo que não tem fundo Já tentei largar, não vejo saída Volta e devolve a minha vida Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigas e baladas, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você, mas não sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas me arrancou o teu sorriso Se é amor, não sei Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor Com toda a minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Fechou comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Fechou comigo, eu senti algo muito lindo Por quê? Por quê? Se é amor, não sei Mas me arrancou o teu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar, eu não sei Oh, paixão! Se é amor, não sei Se é amor, não sei Mas me arrancou o teu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou o paraíso Vem cá, me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Amor não é segredo entre gente E o meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe em bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Por quê? Por quê? Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um amor Por quê? Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamar E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela ser fiel Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Ou lava e salvar Rapariga não Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Essa é a Natalela apaixonada E só porque virou sua ex que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado Por ela eu era apaixonado E olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela ser fiel Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Na War Lava sua boca Ou lava e salvar Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Ou lavar e salvar Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Onde você acha? Ela me fez comprar um carro O novo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente É que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vai pro inferno, cansei o amor Deixa de ser peão, de ouvir mal, não, eu e ela Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser maqueiro, de fogo, de fogo, de fogo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Ela me fez comprar um carro O novo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vai pro inferno, cansei o amor Por quê? Deixa de ser peão, de ouvir mal, não, eu e ela Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu Não deixe não, não deixe não Deixa de ser maqueiro, de fogo, de fogo, de fogo Não deixe não, não deixe não Largar o meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu O que é que é isso, mané? Não tem amor que fale isso, não Não tem amor que fale isso, não Eu vou fazer o contrário Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que aguardar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chãozinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a lucemia não é sua Eu vou deixar tudo bem claro Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? É vitalício Vem, eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que aguardar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chãozinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a lucemia não é sua Eu vou deixar tudo bem claro Vai! Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Já foi, mulher, já foi Esse contrato dá paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício A paixão Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Sei que você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Sei que você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse vem Cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre senão ela escapa Oh, fechada Oh, fechada Bate na palminha da nossa E vai Vai, vai Oh, oh Casei duas vezes Tive dois filhos Ode de aparência Saí do país Mas se ligar eu não liguei Confesso até pensei Meu dedo doido pra descarcer a lua Por quê, por quê? Mas valei mensagem Do seu batizar Fui fraco, fui covarde demais Eu vi que você leu Mas não me respondeu Esse seu desprezo mata Mas eu tô no vergonha na cara Ei, coração machuca amor E só esmaga a minha dor A verdadeira máquina de fazer chorar Ei, coração machuca amor Pega leve por favor Pega leve por favor Até a saudade veio me falar Calma, calma Eita Um abraço, cara Um beijo Um beijo Obrigado Casei duas vezes Tive dois filhos Ode de aparência Saí do país Mas ligar eu não liguei Confesso Confesso, vai Meu dedo doido pra descarcer o número Mas mandei mensagem O seu batizar Fui fraco, fui covarde demais Eu vi que você leu Mas não me respondeu Esse seu desprezo mata Mas eu tô no vergonha na cara Ei, coração machuca amor Que só esmaga A verdadeira máquina de fazer chorar Chora, coração, vai Ei, coração machuca amor Pega leve por favor Até a saudade veio me falar Ei, coração machuca amor Que só esmaga a minha dor A verdadeira máquina de fazer chorar Ei, coração machuca amor Pega leve por favor Até a saudade veio me falar Calma, calma Calma, coração Você é a paixão inteira, nosso senhor Ei, coração Andando de boca em boca De copo em copo Um dia por fez Pensando na volta Motivos não faltam Meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo De uísse com gelo E jogando no chão No peito seu lado vazio Seu nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando A sonda não toca e já vamos fechar Não sei se me faço de estudo Se faço daqui eu procuro outro bar A chave do carro na mesa Celular na mão Pode ser bateria É desse jeito todo dia Ai, eu vou sofrer Ai, eu vou sofrer Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Primeiro eu vou ligar E ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer A porta do bar abaixando A sonda não toca e já vamos fechar A sonda não toca e já vamos fechar Não sei se me faço de estudo Se faço daqui eu procuro outro bar A chave do carro na mesa Celular na mão Pode ser bateria É desse jeito todo dia Por quê? Por quê? Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar E ela não vai atender Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar E ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Vem, vem, vem Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Ela não vai atender Ai, eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar E ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Que jeito louco é esse de querer Com a sua apaixonada Outra vez A sua boca fala E o coração desvende E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço O outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço O outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Pra me esquecer Que me esquecer A vida é ser solteiro Me diz se adiantou Alguma coisa Procurar alívio Passager Beijar em um transplante Beijar em umas quatro Cinco bocas Com beijos que não tem gosto De beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijo Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Que você E aí Eu era Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou Alguma coisa Procurar alívio Passageiro Vai Beijar em umas quatro Cinco bocas Com beijos que não tem gosto De beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera E aí Eu era 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 A mão no copo Cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Porque cada copo que eu oro É uma dose que eu compro Eu dou um colchão Eu dou um bala e choro Minha vida parou Fiquei até lá no dom Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Vai Vai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Vai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Vai Vai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Vai que saudade do caramba Agora que eu tô Desliga logo esse wi-fi A mão no copo e o coto Vem lá no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei Não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu oro É uma dose que eu tomo Eu dou um colchão Eu dou um colchão Minha vida parou Fiquei até lá no dom Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Vai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Vai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Ai Que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou E vai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Bota baixinho, bota baixinho, vai É de saudade do caramba que eu tô Desliga lá, vê se o infância não eu vou morrer de amor É de saudade do caramba que eu tô Coração não entendeu que acabou É de saudade do caramba que eu tô Desliga lá, vê se o infância não eu vou morrer de amor Que que é?